Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre um outro método contraceptivo, o dispositivo intrauterino de cobre ou simplesmente DIU de cobre. Primeira coisa que nós precisamos saber é que o DIU é o método contraceptivo mais utilizado no mundo. Para vocês terem uma ideia, ele tem o dobro de usuárias do que as pílulas anticoncepcionais, que representam o método mais utilizado no Brasil. Entretanto, no nosso país, apenas cerca de 2% das usuárias em idade fértil utilizam como método contraceptivo o DIU. Bem, o DIU de cobre é bastante interessante porque é um método adotado pelo governo, portanto, você consegue agendar uma colocação do DIU no postinho de saúde aí perto da sua casa, a custo zero, portanto, e é um método que vai funcionar perfeitamente te protegendo contra uma gravidez indesejada por até 10 anos. Em determinado momento, se você resolver retirar o DIU, a sua fertilidade volta imediatamente ao normal. Portanto, ele tem inúmeras vantagens. Quem não deve usar o DIU? Pessoas que têm uma menstruação muito abundante, porque no início da colocação do DIU ele aumenta esse volume menstrual e também pessoas que têm doenças ali na região da vagina e do útero, doenças pélvicas, que o DIU, como vai causar uma reação inflamatória aí nessa região, uma reação inflamatória local, o DIU pode causar uma ampliação dos males dessas doenças pélvicas. Bem, tenho aqui então à minha frente um DIU de cobre chamado T de cobre. Ele tem cobre nessa haste aqui e também um pouco de cobre nessa parte de cima. Ele normalmente vai ser colocado por um equipamento como esse. Então o médico inicialmente vai medir o tamanho do útero da menina, vai ajustar isso aqui, e essa parte vai ficar na entrada do útero, ou seja, na região do colo, e ele vai introduzir isso para dentro do útero. Chegando lá, ele simplesmente puxa e abre, empurrando o DIU para o fundo do útero. Esse DIU então vai ficar colocado no fundo do útero, ajustado ali à parede do útero. O que esse DIU faz? Inicialmente, esse corpo estranho vai dar, como eu disse a vocês, uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória vai aumentar a atuação do sistema imune feminino, e o sistema imune estando mais ativo, ele vai atacar mais os espermatozoides, vai atacar também o gameta feminino, e vai atacar também um possível embrião formado, destruindo essas células e destruindo também o embrião. Bem, além disso, essa reação inflamatória vai afetar o movimento dos cílios, então dificultando a movimentação dos espermatozoides, e os íons cobre liberados aqui vão ter um papel de desnortear, desorientar os espermatozoides, que assim vão ter dificuldade para encontrar o gameta feminino. Bem, então esse é o DIU, que é colocado pelo médico no fundo do seu útero. Ele é composto por uma cordinha, está vendo? Que assusta um pouco as pessoas. Mas lembre-se que depois da colocação, essa cordinha é cortada, essa parte dela vai ficar na entrada do útero, portanto não vai incomodar em nada, não tem perigo nenhum, ela vai servir para posicionar o DIU de forma certa, e para o médico, se for necessário, verificar o posicionamento dessa estrutura. Além disso, quando o médico for retirar o DIU, ele vai puxá-lo pela cordinha. Esse DIU que eu estou mostrando para vocês, é o DIU utilizado por meninas que já tiveram filhos, então que tem um útero maior. Mas existe também esse outro DIU, que vocês podem ver aqui, que também tem cobre aqui nessa haste, mas que a parte de cima é dobrada e tem menos cobre. A eficácia desse DIU é igual a do outro, mas ele é adequado para meninos que nunca tiveram filhos e, portanto, que tem um útero um pouco menor. Se você, então, quer investir num método barato, que resolve os seus problemas durante até 10 anos, o DIU é uma boa alternativa. Lembre-se que esse método, então, é dado pelo sistema de saúde, ele tem algumas poucas, algumas poucas problemas, alguns poucos problemas, tá? Algumas poucas pessoas em casos especiais não podem utilizá-lo. Esse DIU vai aumentar o fluxo menstrual nos primeiros meses, mas após alguns meses de uso, esse fluxo menstrual vai diminuir e pode até parar, tá? Lembre-se, ele não é hormonal, portanto, ele não vai agir diminuindo ou parando o seu ciclo menstrual, que vai continuar perdurando por algum tempo, mas, aparentemente, a reação inflamatória localizada no útero vai fazer com que o seu ciclo, depois de alguns meses, pare também, ok? Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau!